Música Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? E diz aí, se você quer, eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo ver Tantos olhares me olhando e eu querendo ser Eu não duvido não, que não foi por acaso O amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo ver Tantos olhares me olhando e eu querendo ser Eu não duvido não, que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa E aí, o que é que a gente vai fazer? E diz aí, se você quer, eu também tô querendo Tô querendo ver Tantos sorrisos por aí, você querendo ver Tantos olhares me olhando e eu querendo ser Eu não duvido não, que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo ver Tantos olhares me olhando e eu querendo ser Eu não duvido não, que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que sorte a nossa Amém